Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu como toda crocheteira resolvi dar uma inovada, misturar algumas cores para ver se fica bom, né? Eu peguei esse azulzinho claro, não sei se dá para ver direito que é um azul claro, esse azul, um azul tipo turquesa e esse amarelo ouro. Agora nós vamos ver o que resultou, né? Dessa mistura dessas três cores. Aqui está o resultado, como ficou o tapete. Eu amei vocês, o que acharam? Essa combinação de azul claro, azul turquesa e amarelo ouro. É a primeira vez que eu passo dessa cor. E vocês já fizeram o tapete dessa cor? Me conta aí nos comentários. Se vocês também gostam de inovar, misturar cores para ver se fica bom, fazer um teste, né? Na verdade. Mas eu amei. Amei, amei mesmo. Esse tapete, ele mede 82 de comprimento por 42 de largura. Dá para colocar no quarto da criança, né? Colocar no pé da cama, fica muito legal. Então, é isso aí. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijos, boa noite. Fica com Deus.